E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão vocês, tudo bem? Então, vamos para mais um vídeo hoje. E como o vídeo passado que eu fiz os filmes de William Levy e fez o maior sucesso aqui no canal, vou vir hoje com os filmes de Ana Brenda. E se quiserem mais filmes de atores, a carreira de mais atores mexicanos, só você comentar aí embaixo que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos para o vídeo agora lá. Os filmes da atriz Ana Brenda Contreiras. Quer saber por onde anda o seu artista preferido? Então acesse aqui no canal GugaTube a playlist Por Onde Anda. E descubra o que estão fazendo atualmente os seus artistas mexicanos favoritos. Então gente, a atriz Ana Brenda Contreiras. Nasceu no dia 24 de dezembro de 1986, quase no Natal, um dia para o Natal. É uma atriz e modelo norte-americana. É conhecida no Brasil por seus papéis como Mari Cruz e Maria Alessandra Mendonça em Coração Indomável, Maura em Sortilégio, Aurora em Tereza e Ana Paula Carmona Flores em A Que Não Pudia Amar, que está sendo um sucesso nas tardes de SBT. E em 2018, interpretou Crystal Jennings na série televisiva Dinastia, que está na Netflix, né? Quem quiser acompanhar aqui Ana Brenda em uma série americana, tem Dinastia na Netflix. Então gente, a carreira dela conta com novelas, filmes, séries, né? Vou falar em especial dos filmes, porque no YouTube tem bastante as novelas, a carreira, mas não tem nenhum que seja os filmes dela. E eu vou falar aqui os filmes que ela fez, participou e protagonizou. O primeiro filme que Ana Brenda fez foi Divina Confusión, em 2008. Ela fez a personagem Bibi. Zeus, Baco, Afrodita e Hera decidem descer à Terra para jogar com os seres humanos. E esses deuses gregos se tornaram loucos. E não decidiram ir na Grécia e vão direto para o México. E como devem ir a um lugar conhecido por eles, por que lugar melhor que o Clube Olimpo Dancing, onde eles se divertirão como nunca? Os jovens Pablo, Alan Estrada e Bibi Ana Brenda Contreiras serão suas vítimas. Os deuses fazem com que Pablo se apaixone por Bibi. E que esta, por sua vez, se apaixone nada menos que por Júlia, sua sogra. Uma loucura. Segundo o filme foi em 2009, chamado Cabeça de Buda, que ela foi convidada. Tomás, um famoso e egocêntrico ator, compra uma cabeça de Buda. E em uma tentativa de evitar de ser assaltado, acidentalmente mata o ladrão, em defesa própria, com a relíquia. Sua vida começa a mudar, obrigando ele a enfrentar esse crime e a descobrir a absoluta banalidade de sua existência. Em busca de se redimir, ele se enfrenta com a mãe do ladrão e pede perdão, aprendendo a perdoar a si mesmo. Você é fã de William Levy? E quer saber tudo sobre ele? Então acesse aqui no canal Gugatube a playlist William Levy. Sabe tudo sobre sua vida e sua carreira. Seu próximo filme foi em 2014, Volando Barro, ou Voando Baixo. Ela fez a personagem Mariana Arredondo. Neste filme tem duas atrizes já conhecidas também, além da Ana Brenda. Sandra Echevira, como já tem aqui no canal, que ela é a nova usurpadora do Fábrica de Sonhos. E Ludivica Paleta, que fez a Tita em Maria do Bairro e fez a Stefania Bouvier em Abismo de Paixão. Chuyin Venegas e Cornelio Barraza integraram a banda Los Gilgueros de Rosaritos, as maiores estrelas da música e do cinema popular dos anos 80. Transformado em um solista internacional de sucesso, Chuyin descobre a morte de Cornelio e decide voltar ao México, onde terá que enfrentar os fantasmas de seu passado e a solidão do seu presente. E por fim, em 2017, vem o filme El que busca, encontra, ou O Que Você Busca e Encontra, também chamado de Túnel 19. E Ana Brenda interpreta a personagem Esperança Medina. Marcos e Esperança são duas crianças que se apaixonam ao se perderem no estádio Azteca durante uma partida de futebol. Mas depois de 20 anos, depois de idas e vindas, a vida os levou por caminhos diferentes. E a lembrança desse amor infantil é tão forte que ambos procurarão uma maneira de voltar a estar juntos. Esse filme também tem uma atriz famosa que é a Esmeralda Pimentel, que fez a Kenya de Abismo de Paixão. O que achou desse tema? Comenta aí embaixo se quer que eu traga as séries que ela fez, as suas telenovelas, a sua biografia, enfim. Só comenta aí embaixo, não esquece de deixar um like e se inscrever. Transcrição e Legendas Pedro Negri